Olha só, gente, um outro assunto polêmico também e que realmente precisa da intervenção do poder público é algo que já passou da hora de ser tomada providências em relação aos usuários de drogas em Três Lagoas. Esse, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas, esse aumento no número de usuários de drogas em Três Lagoas. O assunto foi levantado pelo vereador Davis Martinelli, que ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre essa situação que tem ficado crítica em Três Lagoas. Eu levei esse tema novamente à tribuna porque a população tem nos cobrado como representantes da sociedade que nós tomamos providências de um posicionamento. Na época eu já fiz dois chamamentos aqui, notifiquei por escrito tanto o poder público através do município, a Secretaria de Assistência Social, a Saúde, que lidar mais com essa situação e também as autoridades de segurança pública, que é a Polícia Civil, a Militar, o Ministério Público e a sociedade em comum, para que nós discutimos a situação que está se agravando em Três Lagoas e que nós buscássemos uma saída para resolver esta questão. Só compareceu a Polícia Militar, a Civil, o Ministério Público, o Poder Público não deu importância nenhuma, não mandou nenhum representante e o que nós fomos discutindo aqui, mandamos de volta e até hoje nós não tivemos nada que concretizasse nos atendimentos. Isso a população nos cobra, se você for no Paranapungá hoje, as pessoas não conseguem mais ter uma vida tranquila. Eu, quando eu tomei esse posicionamento de chamar as autoridades, porque uma moradora, dona Nilce, ela mudou da cidade, ela abandonou a cidade porque ela não se sentia mais confortável. Ela relatou que ela foi visitar um familiar fora da cidade, quando ela voltou só estava as paredes em pé. Levaram tudo que ela tinha dentro da casa dela até o fogão. Se você for aqui no Vila Aro, os usuários estão invadindo a unidade de saúde, agredindo pacientes, que eles vão lá para tomar água, isso não é proibido, mas quando acessa a unidade agride pacientes. Os comerciantes ali em volta já não suportam mais a questão de acúmulo de usuários ali. Se você for na Lagoa Maior, em torno da Lagoa e na Casa do Artesão, já está insustentável você levar a sua família para passear ali devido ao número de usuários e trazendo risco às crianças, aos idosos, às pessoas que ali frequentam. Durante a fala do vereador na tribuna, outros parlamentares pediram a parte para reforçar a importância de algo ser feito para resolver o problema. Para o vereador Davis Martinelli, faltam ações concretas do Poder Público para resolver a situação. Olha, o município cumpre com as suas responsabilidades. Na época que nós fomos discutir, nós fomos conversar com alguns usuários. Muitos não são de Três Lagoas, querem retornar para a sua origem e o município não contribui com a sua passagem. E eles ficam perangulando pelas ruas de Três Lagoas. O município, vamos supor, Ana, se você precisa de uma passagem hoje e não tem condições de arcar, o que o município faz, te dá até Andradina. A pessoa é do Nordeste até Andradina, não resolve para ele. A resolver o problema de quem é de fora, deu condições para que ele pudesse retornar para o seu município, criasse uma saúde pública voltada a atender. Por quê? Hoje o usuário que quer fazer tratamento, Ana, eu recebo no meu gabinete usuários pedindo socorro, quer fazer tratamento. Quando você manda para o Poder Público, não tem. Manda lá para o CAP, chega lá às 7 horas da manhã, fica até 4 horas da tarde olhando para o teto sem fazer nenhuma atividade. Dá uma medicação para ele e ele fica lá o dia inteiro, depois retorna para casa. Isso não é tratado de saúde de usuário. Abre uma parceria com as igrejas. Nós encaminhamos aqui muito para Brasa Viva e uma vez ou outra para Peniel. Só que a igreja sozinha, ela não comporta a demanda. O Poder Público tem que fazer parceria com as entidades que querem ajudar a solucionar o problema, mas ela sozinha não consegue, ela vive de doação. E o Poder Público não tem contribuído para as azongues e as igrejas se manter o tratamento. Então, por isso que hoje se prolifera pela cidade inteira. Aqueles que querem fazer tratamento, aqueles que não querem, a gente entende, a gente tenta, numa ação civil pública do Ministério Público, uma internação compulsória. Mas para você entrar com uma ação compulsória, a lei é bem clara. A pessoa tem que estar na extremidade da morte, aí o juiz autoriza. Pelo contrário, ele tem que aceitar o tratamento.